Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Hoje eu tô aqui pra falar e pra dar meu depoimento sobre o dashboard Aviator Falar pra vocês se ele é bom, se ele funciona Se realmente vale a pena vocês estarem comprando e adquirindo ele, tá? E também tirar dúvidas, tem muita gente com dúvida sobre esse dashboard da Aviator Se realmente vale a pena o investimento, se realmente vai trazer resultado, né? Se realmente funciona de verdade E também falar um pouco da minha experiência depois que eu acabei ali adquirindo e testando o dashboard Aviator E pra você deixar esse vídeo eu peço que fique até o final, pois eu tenho uma alerta muito importante pra falar pra vocês E que ninguém em nenhum dos vídeos fala a respeito desse dashboard Aviator E bom pessoal, com esse dashboard Aviator, através de quando eu já faço ali algumas operações ali nas plataformas de cassino E o que mais me identifiquei foi o Aviator, né? Pra quem não sabe, o Aviator é um aviãozinho que vai subindo como se fosse uma escala Um gráfico, quanto mais ele sobe, mais você multiplica o seu dinheiro ali que você coloca ali pra gerar Então, e também tem que você tem que apertar antes desse número ele quebrar Porque se quebrar e você não apertar o botão pra sair, você perde tudo Então, esse é o jogo do Aviator Eu queria algo que me fizesse ali, algumas ferramentas de análise que me fizesse ter mais resultados, né? Eu venho tendo resultados, mas venho perdendo... Mas eu vinha perdendo bastante, né? Então, eu fui atrás de alguma ferramenta de análise aí que me ajudasse a alavancar e ter mais ganhos ali no Aviator Que é um jogo que eu sabia que ia dar bastante dinheiro se for estudado, né? Fazer certinho Então, daí fui atrás pela internet sobre alguma ferramenta, algum curso, alguma editoria E foi daí que acabei encontrando ali no site oficial do dashboard Aviator Eu entrei no site oficial dele, assisti o vídeo, ele explicou tudo direitinho ali como funcionaria Como seria Eu gostei bastante do que eu vi, mas também fiquei com o pé atrás Pois eu não sabia se realmente funcionava de verdade, né? Então, fui atrás de depoimento de pessoas que adquiriram o dashboard Aviator E eu vi ótimas recomendações, ótimas avaliações Ótimos resultados aí das pessoas que realmente estavam tendo bastante resultado com o dashboard do Aviator Então, isso me deixou seguro de estar comprando, né? E testando ele Foi daí que eu acabei comprando e testando o dashboard Aviator O que eu posso falar pra vocês sobre o dashboard Aviator, pessoal Que realmente funciona, realmente vale a pena E é muito bom mesmo, tá? E o que seria o dashboard Aviator, né? Ele é uma ferramenta, pessoal, de análise Onde você pode consultar ali todos os históricos ali do Aviator, né? E filtrar também diversas velas Onde vai te passar todos os sinais ali exclusivos Onde você pode estar colocando, apostando ali no joguinho do Aviator Onde vai cair certinho as velas ali Pra você estar colocando bastante com o jogo do Aviator Então, é uma ferramenta que é a inteligência artificial Onde vai analisar todas as estratégias Todas as análises ali das velas Onde vai ser passado Que vai te dar os sinais pra você estar colocando bastante com o Aviator Então, vem utilizando, vem dando bastante resultado pra mim Então, realmente funciona e vale muito a pena, tá, pessoal? E, bom, alerta muito importante que eu tenho pra dar pra vocês E que ninguém em nenhum dos vídeos fala a respeito do dashboard Aviator É que tome muito cuidado, tá, quando vocês forem comprar Pois tem muitos sites falsos por aí Que estão divulgando, estão clonando O dashboard Aviator É esse site oficial deles Enquanto a gente compra sites falsos Não estão recebendo ferramentas de jeito nenhum, tá? Então, pra estar ajudando vocês Eu vou estar deixando aqui embaixo Na descrição Dashboard Aviator Que foi onde eu comprei e adquiri, tá, bom? Espero ter ajudado vocês Um abraço Tchau